Gente, eu acabei de chegar da academia E eu vou trollar a Beatriz, ela tá dormindo ainda Mas espera aí que eu vou trollar ela Ela fica me trollando, agora eu vou trollar ela Beatriz! 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 Vem aqui! Anda! Ai! Anda, Beatriz, eu tô passando mal Calma, Bob, calma Tô passando mal, Beatriz Ai! Senhor, Beatriz, eu tô passando mal Para, Bob! Eu tô passando mal Ai, não sei nem quando eu cheguei em casa Olha aqui Desculpa te acordar, mas eu tô passando mal, Beatriz Me ajuda Ai, eu não sei quando eu cheguei em casa Ai, eu acho que a minha pressão caiu Ai, não, não quero água não Tá me dando dor de estômago Tá me dando dor de estômago O que você quer ver? Senhor Jesus amado Acho que a minha pressão caiu Eu vou comer alguma coisa Você vai estar na academia? Tava, Beatriz Fui lá na academia Ai, Jesus Fiz um monte de coisa lá Ai, meu Deus, eu sei nem como eu cheguei em casa Ai, nem sei como eu cheguei O que que é isso, ó? O que que é isso, ó? Queijo Ai Meu Deus do céu, Beatriz Olha aqui o jeito que eu tô Vem aqui Olha aqui o jeito que eu tô Tô tremendo Deita, não é certo Vê se eu tô gelada Tem que ir Ai Meu Deus A senhora tem que deitar A senhora não pode ir pra academia sem comer Beatriz, mas eu não posso comer Eu já não falei Mas tem que comer Já não falei que eu não posso comer? Eu passo mal Daí que eu passo mal A senhora tem que acordar uma hora antes Bob, tira o Bob daqui A senhora vai ter que acordar às cinco horas da manhã Que horas que ela? Oito? É A senhora vai ter que acordar às seis horas Tomar seu café da manhã E esperar uma hora Pra ir, a senhora ir Não, Beatriz Eu não consigo A senhora faz esforço lá Eu não consigo, Beatriz Nossa senhora Você tem que fazer o esforço A senhora fica A senhora faz esforço lá Nossa senhora Meu Deus do céu A senhora vem como? Não, vem de carro É melhor? Como que é isso? Nossa, eu não tô conseguindo Como que é isso? Tô conseguindo Eu não tô passando mal Acho que eu vou A senhora bebeu água Ai, bebi, Beatriz Bebi, eu não quero nada Eu não sei Eu tô com medo Tá sal? Não, eu tô com medo Sabe por quê? Que eu tô com medo Ai, Beatriz Não vai falar pro teu pai Não vai falar pro teu pai, hein? Eu tomei um negócio Um negócio? Ai, um negócio de cafeína Pra me dar mais Pra me dar mais força Ué, eu não tava conseguindo, Beatriz Fazer as coisas Jesus, a senhora vai ter que comer Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Que negócio tem cafeína Claro que é Eu tenho negócio com cafeína Me dá tremedeira Sabe, eu preciso dessas coisas Ué, pra me dar força Não fala que é da força? Não sei Da gás, sei lá Aí, o quê? Ai, eu fui tomar Por que eu fui tomar Aquele negócio, gente? Agora vai ter que terapé Bebe água Beatriz, tô passando mal Eu sei Bebe água Não aguento Não aguento Não, não quero Meu Deus do céu Ai, não sei O que que eu faço Bob Ai, Bob Senhora, eu tô tomando essas coisas Não pode? Nossa, meu coração tá assim, ó Meu coração tá acelerado Mas é mesmo Meu coração tá acelerado Acho que eu vou infartar Vai não Ai, vai sim Será que você vai comer isso Sem Será que eu tô mais Sem comer nada? Não pode? Mas eu não posso comer nada De manhã Mas vai ter que comer Se a senhora não pode Vai ter que comer Sair tarde Meu Deus do céu Não, não quero Aumenta os esforços Que a senhora faz Ai, meu Deus do céu Olha os esforços Que a senhora faz Ó Ave, mãe Ai, meu Deus do céu Senhor Dez O que que eu fui fazer Um negócio desse Fui tomar E agora? Dez O que que eu tenho que fazer? Será? Agora é esperar e comer Ai, não quero nada Não, não Tá me embrulhando Tudo o estômago Quero nada não Tem que comer alguma coisa Ai, meu Deus do céu Olha Não tem fruta? Ai Não tem fruta? Não tem nada Tem que ir no mercado Não tem nada Ai, minha filha Quer limão? Não, não quero Que limão, Beatriz? O que eu vou fazer com limão? Não, Beatriz Não quero limão Pra que limão? Limão não ajuda Que limão? Quem de onde você viu isso? Não sei Ai, não quero Para, Beatriz Não quero Não Para Para Quero não Meu Deus Eu não sei O que é um negócio de chocolate Tá, Beatriz Fica só aqui perto de mim Por favor Deixa eu ficar quieta um pouco Meu Deus do céu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu tô tremendo Nem faz força Olha lá A senhora nem faz força Direito Pra que tá com um negócio Que dá força? Dá força Ué Eu acordo de manhã Morrer de preguiça Mamãe, mas é isso Pra a senhora ficar acelerada E fazer um exercício logo Então É, mãe Eu ia fazer o exercício rápido Só que eu acho que eu fiz muito assim Muito de uma vez E passei mal Nem sei como Cheguei em casa Senhor Jesus Sarah, eu não tô melhor? O que a senhora tá sentindo? Não, Beatriz Tô pior O que a senhora tá sentindo? Ai, tô vendo Tudo preto Tá ficando tudo preto Assim, ó Tá dentro Tudo preto Deita Meu Deus do céu Deita Ai Nossa, tô dando até ânsia de vômito Deita Acho que eu vou vomitar O que será que é? A recuperação da sua Nada, Beatriz Nada E eu vou fazer o que? Será que eu tenho que comer alguma coisa? Ah, o que foi? Ai, Beatriz Tá tudo preto Deita A senhora que cair A senhora que... Mamãe Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Cadê o meu celular? Não! 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 Ai, Betriz Ai, Betriz Ai, Betriz Ai, Betriz Ai, Betriz Ai,겹oce O que você tá rindo? Ai, meu barrigo O que você tá rindo? Você Ai, é medida besta Nossa Fica rindo ainda, tá chorando Ai, segura aqui o celular Porque agora eu acho que eu tô passando De verdade De tanto rir Vai, fica me trolando Me trola Minha mãe tem 10 anos, ela chora Gente, quando eu dou risada eu choro Que susto, eu fiquei perdida Não sabia onde tava meu celular Não sabia onde tava meu celular Não sabia onde tava nada Nossa, eu entrei em desespero Finaliza aí o vídeo pra mim Ai, gente, eu gostei de fazer Falei, vai Eu vou trolar a Beatriz, fica me trolando Agora eu vou trolar ela Deixa muito like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho pra receber as notificações Então é isso Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau